Música Vai transferir logo esse linho Sem olhar muita coisa Olha só o que estão fazendo Você não pode Dilubar isso aqui pessoal Se você dilubar isso aqui É porque você não é um linho do outro Porque ali as coitadas estão puxando cera Nessa época aí Com o tempo ruim que temos Aí você vai agitar esse quadro Se tiver assim na revisão nem mexa Mexa quieto A rainha é boa Olha só o que nós achamos aqui Minha esposa vai mostrar Um linho de rato dentro da caixa Você já viu isso? Não tem onde ir e eles vão na caixa Aqui ainda maripa Vou ter que usar Olha o linho de rato Não tem o rato mais Claro a abelha A abelha tocou o rato embora Mas era antes dela entrar Com certeza Será que vamos ver a rainha também? A gente vai fazer o seguinte Vai Vou pegar essa caixinha Vai 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 Lá de um bachinho Fica Ficada essa sujeira Vai Quer fazer pincar ela pra cima? A pincelinha dela não é pra cima? Eu nem sei onde é que era Puxa esse pneu Prova que o Pablo vai na outra parte Tinha uma vizinha Não vejo o som de uma vaga Vai deixar Deixar esses faves Até o enxame crescer Pra uma futura Futura Previsão Três, três, dez Três, três, dez Fechar? Só um pouquinho agora Tchau 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 Vai ficar com as caixas que vão vir Até o próximo vídeo A exaltão já está demais Despera o meu canal E é isso aí pessoal Fui Fui